Uma pesquisa mostra que 77% dos empreendedores brasileiros ainda não estão preparados para realizar operações como o PIX. O novo sistema de pagamento completou uma semana de funcionamento hoje. A Soraya Lawandi conversa com a gente. Você já testou ou não testou o PIX? Soraya, conta pra gente. Boa tarde. Oi, Glória. Boa tarde pra você, pra Dani, pra todo mundo que está acompanhando a gente. A gente tem falado tanto de PIX nos últimos dias, mas eu ainda não testei. E o que a gente tem percebido é que tem muita gente, inclusive, com dúvidas e por isso também não está usando. Esse levantamento que você comentou agora, especificadamente, foi feito com 1.065 lojistas de todas as regiões brasileiras e também de vários setores, como comércio, varejo, alimentação, acessórios e até serviços de saúde. 64% dos donos de pequenos e médios negócios disseram que até sabem o que é o PIX, mas ainda tem dúvida de todas as possibilidades de uso desse novo sistema e também em relação à segurança. 32% deles disseram que não pararam aí pra entender como funciona, como que usa esse sistema e por isso não se sentem preparados ainda pra usar. Outros 24% dos participantes também não se sentem seguros diante das comunicações sobre o PIX que foi divulgada até o momento. Mais de 6 milhões de transações já foram realizadas desde que o PIX foi lançado, então, no dia 16 de novembro e como você disse aí, quase 80 milhões de chaves já foram cadastradas. Eu preciso, inclusive, usar logo porque pode fazer transações, pagamentos, compras. E vocês, meninas, já usaram? É, eu também ainda não, mas pode fazer até uma fezinha na lotérica, né, Daniela? Pode, eu também tô devendo aqui, viu, a inovação. Não é exatamente minha praia, eu sou mais desconfiada, eu vou esperar um pouquinho, vou esperar pelo menos acabar a fase de testes. Obrigada, querida, daqui a pouco a gente fala mais.